Música Pastor Leone das Guedes é o diretor de comunicação da União Sudeste. A União Sudeste, ela está ali na sua sede em Niterói. E é uma das uniões que mais temos repetidoras da TV Novo Tempo. E também ali naquela região é que surgiu a rádio Novo Tempo. Aliás, esse nome, Novo Tempo, surgiu com uma rádio ali em Vitória, ou é um outro nome da cidade, não é? Afonso Cláudio. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigado por estar com a sua equipe. Por favor, apresente as ações de comunicação lá na União Sudeste. Obrigado, pastor Edson. Eu vou usar o PowerPoint. É boa tarde a todos vocês. Estou com o nosso jornalista da União, Eduardo Teixeira. Estou com o Estélio, que é o homem da internet. E mais a Associação Rio de Janeiro está conosco, pastor Matheus. A Dina Carla, não estou vendo aqui agora. A nossa jornalista na cidade do Rio de Janeiro. E o webdesign também da Rio de Janeiro, que é o Paulinho. Somos uma equipe de seis aqui, representados pela União. Nós cuidamos dos três estados do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Em Minas Gerais tem três campos. Aqui tem três campos na Rio de Janeiro e tem dois no Espírito Santo. Esses são os departamentais de comunicação de cada associação. Pastor Dair, pastor Fábio, aqui em Minera Leste. Aqui a Vitória e Espírito Santo. Aqui em Cariacica, no sul do estado, também o pastor Gideon. Professor Josué, na Rio Fluminense. Pastor Matheus, na Rio de Janeiro. Pastor Humberto, na Rio de Janeiro Sul. Professor Elias Costa, na Mineira Sul. E outro pastor, Fábio, em Belo Horizonte. Lembrando a vocês que em dezembro deste ano vai nascer aqui, nesse estado aqui, uma nova missão. A missão Mineira Norte em Montes Claros. Então, a Mineira Central vai se separar em duas. E nasce a quarta associação, ou vai nascer uma missão, no estado de Minas. Seremos nove associações com a missão ali. A nossa população na União Sudeste é de quase 40 milhões de habitantes, com 166 mil adventistas. Nós temos 1.023 cidades, sendo 451 cidades das 1.023 que não tem nenhum adventista. Zero adventista em 450 municípios. Só que um detalhe importante é que desses 451 municípios, sem a presença adventista, 423 estão só no estado de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais tem cidades com 800 habitantes, cidades com 1.800 habitantes, cidades com 2.800 habitantes. E é uma cidade. É do interior de Minas. Só para vocês terem um desafio nosso, aqui se falou em grandes cidades, o Brasil tem as 18 maiores cidades com a sua população. Das 18 cidades maiores do Brasil, pelo IBGE 2010, nós temos em nosso território cinco grandes cidades. Das 18 maiores do Brasil, estão cinco no nosso território. Rio de Janeiro, com 6 milhões de habitantes, Belo Horizonte, com quase 3 milhões de habitantes, e aí depois vem essa cidade aqui, é Nova Iguaçu, São Gonçalo, Nova Iguaçu, e não estou conseguindo ler ali. Rio, Belo Horizonte, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. As cinco maiores cidades que nós temos para penetrar na União Sudeste. Aqui o relatório nosso das TVs abertas, 205, as rádios Novo Tempo, no território da União Sudeste, e nós temos um total de 4.480 antenas instaladas nas igrejas, nos pequenos grupos, nas casas de famílias, e também nas nossas instituições educacionais e também nos hospitais e clínicas. E aqui você pode ter um número individual de cada associação. Lembrando que aqui nasceu a rádio Novo Tempo no Brasil, na cidade de Afonso Cláudio, e hoje nós temos ali duas rádios, uma em Vitória e uma em Afonso Cláudio. Só um detalhe importante para quem mexe com comunicação, é interessante saber que a Rádio Vitória é a primeira em audiência competindo com todas as rádios da região de Vitória no Espírito Santo. Não só as rádios gospel e evangélicas, mas também as rádios como a Rádio Bandeirantes, a Rádio Record, a Rádio Globo, e outras rádios que temos em Vitória no Espírito Santo. Aqui a equipe de comunicação da nossa União. Nós nos reunimos a cada ano, como o pastor Laércio também faz na União Central e outros colegas fazem nas suas uniões, a cada ano nós nos reunimos com a equipe da União. Os departamentais dos campos, os jornalistas dos campos, os webdesigners dos campos que cuidam da internet, e também aqueles que produzem os vídeos e fazem as edições, e vamos ali para oficinas e workshops, e também trabalhos para treinamentos. Essa foi a equipe de 2011, e essa é a equipe de 2012. Nosso encontro. Eu queria destacar aqui para vocês alguns pontos que nós enfatizamos na área de comunicação dentro da nossa União. O PAC.com é um assunto que nós discutimos ele anualmente, e enfatizamos ele na vida da igreja. produção de textos jornalísticos, também produção de vídeos para todas as formatações. Nós também nos preocupamos com a padronização dos sites. Houve um tempo no Brasil, não sei, na América do Sul, que cada campo tinha o seu próprio site, com a sua própria cara, seu design. Hoje, praticamente no Brasil, não sei na ala hispana, cada União tem desenvolvido a sua própria identidade visual nos seus sites. Os sites da União e dos campos são a mesma identidade visual. Eu, ontem, quase que falei aqui, desafiando a divisão, fazer um site padrão para todo o Brasil, porque não para a América do Sul, para a gente poder ter uma identidade só visualmente. No dia que a divisão, e nós todos fizemos isso, eu acho que nós vamos alcançar maior ainda o objetivo desse encontro. Vamos ser um realmente na nossa imagem também visual. Porque hoje cada União tem o seu próprio site, o seu próprio visual. E nós somos a mesma igreja. O uso também das logomarcas da igreja, o uso da própria logomarca da igreja. E nós temos dado ênfase a isto aqui. Apesar de ser uma coisa nova para nós, como igreja Adventista, gerenciamento de crise, nós já temos algumas uniões, que já tem os comitês funcionando. E, dentre elas, nós votamos, já o ano passado, e este ano já aconteceu, uma reunião nossa a nível de União Sudeste com o nosso comitê de crise, gerenciamento de crise. E tem sido muito bom e benéfico para a igreja. Eu quero destacar também aqui a cobertura da nossa equipe de comunicação com apoio da divisão, o ano passado, em Belo Horizonte, de onde transmitimos ali ao vivo para todo o Brasil, aliás, não a América do Sul, para todo o Brasil, a Argentina, transmitiu para toda a ala hispana, e o Brasil foi em Belo Horizonte. E nós, com a nossa equipe da União, nós fizemos ali o videochat com o pastor Luiz Gonçalves após o evangelismo ali via satélite. E o pastor Luiz conversava ao vivo durante uma hora com os internautas. E nós tínhamos um acesso diário ali grandioso. No auditório ali ao vivo, nós tínhamos 1.500 pessoas cada noite. Só que na internet ao vivo, nesse momento que nós estávamos com o pastor Luiz, nós tínhamos, em média, de 2.000 a 6.000 pessoas. Era muito mais do que o auditório ali ao vivo, na internet, depois do programa via satélite. Resultado. Durante uma semana, 13.000 pessoas postaram no Facebook que gostaram do programa. 13.000 pessoas durante sete dias postaram que gostaram. não só entraram no Facebook, mas disseram, eu gostei do programa. Está lá registrado. 13.000 pessoas diferentes durante uma semana. Outro resultado interessante é que, através desses amigos do Facebook e da internet, mas a maioria deles no Facebook, nós tivemos, através deles, 2.692.000 pessoas também visualizando o programa via satélite. não escreveram nada na internet, não comentaram nada, mas, através dos amigos, eles visualizaram. Eles só visitaram e saíram durante aquela semana. E, para terminar, 16.000 pessoas ao vivo foram que assistiram durante aquela semana em Belo Horizonte. E, ano passado, nós fizemos um projeto de visitar as mídias, não da igreja. nós visitamos a Rede Globo, o Jornal Nacional, visitamos o Fantástico, visitamos a produção também da CNE, da CBN, visitamos a Band, visitamos a Rede TV, visitamos todos os meios de comunicações que não são da igreja para criarmos relacionamento. Estava lá eu, o pastor Siloé, o Eduardo e o Felipe Lemos. Faltou o pastor Edson nessa visita lá. E nós criamos esse relacionamento. Eu podia até sentar na bancada do Jornal Nacional, que ainda era comandado pela Fátima Bernardes e o William. E, na verdade, depois dessa visita, fizemos uma segunda visita e entregamos também outros materiais para eles. E hoje nós temos uma relação muito boa ali dentro da cidade do Rio de Janeiro com as mídias externas. Isso é muito bom para a nossa igreja. E eu trouxe para vocês, para terminar o meu relatório aqui da União Sudeste, é um vídeo, um testemunho de quatro minutos de alguém que foi convertido diretamente pela Rede Novo Tempo. Um novo tempo. Um apartamento na planta e, na verdade, houve uma demora na entrega e, enfim, tinham anunciado que iam entregar as chaves para a gente. E, nesse contexto, nós saímos do apartamento onde a gente estava para ir morar na casa da minha sogra por um tempo e, lá, ela tinha a Sky e nós acabamos do Canal 14. Nós éramos de uma outra igreja evangélica e, nessa igreja, a gente não não tinha contato, especialmente, o que chamou muito a atenção foi a doutrina a respeito do sábado. A gente via muito o Bíblia Fácil, o programa Bíblia Fácil com o pastor Ivan Saraiva e, nisso, tocou muito no nosso coração. Nisso, a gente tirou praticamente todas as nossas dúvidas e a gente começou a querer saber mais sobre o assunto e, nisso, parece que até entrou um renovo nas nossas vidas porque a gente estava um pouco afastado da igreja. Esse contato com a Novo Tempo fez a gente descobrir que a Igreja Adventista, na verdade, era totalmente diferente do que a gente tinha ouvido falar do que era. Eu, particularmente, nunca imaginei de estar dentro da Igreja Adventista um dia e isso, até hoje, eu vejo como resposta de Deus mesmo porque já há muito tempo a gente vinha orando, eu e o Rodrigo, desde o nosso casamento, a gente já não sentia mais a vontade na igreja onde a gente frequentava e a gente vinha orando pedindo a Deus para que desse uma direção, para que mostrasse para a gente por que a gente não se sentia parte onde a gente estava. Descobrimos aqui muitas verdades bíblicas com as quais a gente não havia tido contato antes e realmente a gente percebeu o cuidado de Deus em cada detalhe quando a gente chegou até a igreja viemos conhecer a igreja nós não conhecemos ninguém aqui na Igreja Adventista viemos conhecer e fomos muito bem recebidos a gente vinha orando também bastante com relação a amizades a gente pedia a Deus para que a gente pudesse encontrar amigos verdadeiros para que a gente pudesse viver realmente entre amigos e irmãos e isso a gente com certeza pode dizer que a gente encontrou na Igreja Adventista hoje a gente percebe como Deus fez a obra completa com relação ao que a gente vinha orando Jesus é tudo na nossa vida não tem nem o que é difícil até falar quando a gente tem essa esperança tão viva dentro da gente de que Jesus está voltando e de que a gente não pode simplesmente viver uma vida de qualquer forma que quando eu penso nisso quando eu paro para olhar para a diferença da minha vida hoje com relação a fazer parte da comunidade Adventista é justamente isso é o quanto mais eu penso em Jesus é o quanto mais eu me sinto ligada a Ele sabe a gente vai ter dias melhores para sempre né e que Deus realmente vai estar conduzindo a gente que vai estar para sempre conduzindo a gente nesse caminho até o céu de novo A CIDADE NO BRASIL